Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Convido você A voltarmos juntos o nosso olhar de fé, amor e devoção A querida imagem da mãe aparecer Tudo bênção da noite nós o fazemos sob o olhar de Nossa Senhora E nesta noite Entregar nas mãos de Maria A mãe de todos os trabalhadores e trabalhadoras Tantas pessoas que vivem apesar da cruz no desemprego Há pessoas que há mais de anos não conseguem uma recolocação no mercado do trabalho Angústias, incertezas, medos Tocam o coração de tantos Mas ó mãe Sabemos que o vosso olhar materno Enxerga o coração de cada filho e de cada filha O seu coração de mãe conhece as suas angústias As incertezas que carregam Por isso nesta noite Acolhei bondosa mãe Todas as preces que vão chegar neste vosso altar Preces que como vela que se acendem Para renovar no coração de todos aqueles que pedem A certeza de que a Senhora acolhe a nossa oração E apresenta o coração do seu filho Em Nazaré, ao lado de seu esposo José Viveixes a bonita experiência do trabalho Como o caminho que santifica a vida O próprio filho de Deus Se alimentava na mesa do lar em Nazaré Pelo trabalho que José em sua carpintaria realizava Por isso queremos ó mãe Que a Senhora olhe Por tantos pais e mães de família Que vivem angustiados pela dificuldade De trazer o pão diário para a mesa Pela demora em conseguir um novo emprego E terceira Não deixe jamais Que se perca em nosso coração A chama da esperança E a bonita confiança De que Deus cuida da nossa vida E como bondoso Pai Ele nunca deixará faltar O necessário E terceira Por todos os trabalhadores e trabalhadoras Que continuem caminhando com esperança Na bonita certeza que logo Uma nova porta se abrirá Para que em um novo emprego Eles possam continuar tendo seus sonhos Seus projetos E abençoando a família Com o dom da alegria e do amor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Também nos unimos em prece Por todo o povo do Rio Grande do Sul Que sofre com as enchentes Em mais de 140 municípios Muitas vidas já foram perdidas Muitas pessoas e famílias desalojadas Pessoas que perderam todos os bens materiais A mãe esteja ao lado de cada filho E cada filha que sofre Seja o amor que mantém acesa no coração A esperança Que nasça no coração do ser humano A bonita caridade de Cristo A compaixão Que transforma o cenário de dor Numa renovada esperança para a vida Olhai por todas essas pessoas Que estão sofrendo Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo São José Nosso Pai no trabalho Rogai por nós Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Sei Que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro Paz O vento da frição Quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano E a carne é um furacão E a vida é um barquinho Buscando direção Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Canta junto Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é Te adorando E venço o mar da frição Acalma o meu coração 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 Coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não tema Segue adiante E não morres para trás Segura na mão de Deus E vai Se a jornada é pesada E te cansas acalinhada Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai José, humilde artesã Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu como a comida Que o teu trabalho lhe deu Vem ajudar-nos, José Ensina-nos outra vez A receber com mais fé O pão que Jesus se fez José, humilde artesã Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu como a comida E o teu trabalho lhe deu Nunca houve noite Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus Para me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus Para me ajudar Haverá um milagre Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Para me dar a vida Neste rio que emana Lá na cruz Do lado de Jesus